Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Plantando e Aprendendo com a Lina. Minha gente, eu tô aqui já agarrado no serviço. Hoje nós vamos plantar umas vagens, uns pés de vagem, mais pés de vagem, né? Eu colhi esse aqui de uns pés que tá finalizando a produção. É as últimas, então elas não deram tão grande, mas aqui dá para vocês verem o tamanho delas. É bem macia gente, produz o ano inteiro. Não tem muito segredo de cultivo, mas vou mostrar para vocês aqui como que eu planto. E vou mostrar ali também os pés que estão novos, entrando em produção agora. Minha gente, e o bom da vagem é que ela não dá muita folha. Você pode plantar ela se na cerca aqui, por exemplo, é um canteiro. Aqui na frente eu posso plantar o que eu quiser e ela sobe na cerca, não atrapalha ninguém, seca a sua vidinha aqui, produzindo vagens enormes, igual essa aqui. Essas que estão secas, eu vou debulhar, debulhar nada gente, eu vou debulhar para tirar a semente, viu? Eu vou deixar secar bem sequinha, colocar na garrafa, uma garrafinha de leite de coco. Aí eu tampo bem fechadinho, pronto. Dura de um ano para o outro. Então eu vou plantar essas e depois a gente vai ali para ver se tem alguma coisa para a gente colher, mas eu vou mostrar o início da produção delas para vocês, tá bom? Aí aqui, minha gente, eu vou jogar só um pouquinho de serragem, que está aqui curtindo. Vou ter essa serragem aqui para curtir, para usar depois. Um pouco de serragem. E um pouco aqui desse meu substrato, que eu sempre uso em tudo. Eu vou colocar, eu não vou nem colocar esterco de gado não, porque essa terra aqui, ela já tem esterco de galinhas. Então eu não vou colocar esterco de gado não. Vou plantar aqui, vou plantar ali embaixo. O interessante da vagem, minha gente, é que se você ganhar uma semente, por exemplo, ela não estiver bem seca, estiver só amarela, você pode plantar do mesmo jeito. Porque ela vai nascer igual como se estivesse seca. Eu acho não, se ela estiver assim, ainda sem estar bem seca, igual essa aqui, ela nasce mais rápido ainda. Ela não tem segredo, minha gente. Vou plantar aqui. Aqui. Minha gente, eu acho que no primeiro vídeo aqui do canal, que eu falo como eu guardo minhas sementes, eu menciono que as melhores sementes é dos primeiros frutos, independente do fruto. E aqui está um bom exemplo disso. Eu ganhei essa variedade quiabo, nasceu três pés, e os dois primeiros que produziu, eu não comi. Eles estão aqui, ó. Garantindo a próxima safra. Olha o tamanho desse quiabo, ele é bem macio. Agora eu vou começar a colher aqui, ó. Esse aqui está novinho, ainda está com a florzinha aqui na ponta. Então é isso. Independente de se seja abóbora, laranja, manga, sempre os primeiros frutos são os maiores e os mais saudáveis. Aí você já tira a semente e já garante a próxima safra. Aqui, gente, eu tirei esses... Tem até umas galhas secas ali, ó. Que eu tirei os pés velhos daqui esses dias. Aí já tirei, já estou plantando, já plantei os outros. Como eu já falei para vocês, ela produz o ano todo. Aqui já tem mais nascendo. Aquelas vagas secas, eu tirei num pé ali na divisória da roça. Olha aqui, tem questão bonita. Gente, quem disse que eu molhei esse aqui hoje? Tanto que está seco. Aqui em Goiás, quando o sol abre é desse jeito. É para esturricar. Onde que nasceu esse pé, ó? Bem no meio do... Caiu uma sementinha aqui, ó. Caiu a semente aqui e ele nasceu. Tomei ele para cá. Olha o que está bonito aqui. E esses aqui já estão produzindo, ó. Vocês estão vendo lá as vagenzinhas? Ele não dá doença, gente. Alguma coisinha que ataca eles é quando elas estão novinhas. Que é algum bizorrinho, alguma lagartinha. Dá umas mordidinhas nas vagens. Mas assim, não dá perda nenhuma. Ele é muito bom. Ele é muito boa da gente cultivar. E eu acho que ela vai muito bem em vaso. Desde que ela tenha algum lugar para subir, igual esse aqui, ó. Algum lugar para ela subir e ter no sol. Então, eu acho que ela vai bem em vaso também. E olha o tanto que minhas plantas medicinais estão... Plantas de chá, na verdade, que eu falo. Olha o tanto que elas estão bonitas. O pé de alecrim esse dia eu acabei com ele fazendo chá. Nesse final de ano eu passei um pouco mal. Aí eu entrei no chá de alecrim. Foi o que não me deixou ir para o hospital. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem o tamanho dela. Olha aqui, ó. Essa aqui está fininha ainda. Ainda vai crescer bastante. Essa aqui... Já está boa de colher. Olha. Essa aqui também ainda está fina. Ainda vai crescer também. Então, gente, é um legume que eu aconselho vocês a ter aí no quintal de vocês, na horta. E como eu já falei, eu acho que ela vai bem no vaso também. Tá bom? Então, gente, é um legume que eu aconselho vocês a ter aí no quintal de vocês. Então, gente, é um legume que eu aconselho vocês a ter aí no quintal de vocês. Gente, eu estou aqui terminando. Terminando de dibuiar a nossa vagem. Olha o tanto que eu já tenho aqui. É isso que eu vou guardar. Vou terminar de dibuiar isso aqui também. Vou deixar secar e colocar na garrafinha. Lembrando a vocês, gente, que ela nasce melhor do que ela seca, viu? Eu sempre planto ela assim. Tiro e já planto ali do lado. Como eu já falei para vocês, ela produz o ano inteiro. Minha gente, eu vou ficando por aqui agradecendo imensamente a companhia de vocês. Quem está chegando agora, se inscreva no nosso canal. Deixa o like aí para a gente, que é muito importante. Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.